Senhor, eu sei que tu me chora, Senhor, amém e me conhece. Se minha ser humildemado, conhece meus pensamentos. Reina ou querão, saia todos os meus passos. De artes, viagem e marcas, sem quem tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me chora, Senhor, eu sei que tu me chora. 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 Senhor, Senhor, eu sei que tu me ama, Senhor, eu sei que tu me ama, Senhor, eu sei que tu me ama. Senhor, eu sei que tu me ama, Senhor, eu sei que tu me ama, Senhor, eu sei que tu me ama.